Gente, olha, eu vou responder algumas perguntas aqui pra vocês com a hashtag Gilpower, é isso? É isso. Vamos lá, olha, eu vou falar tudo o que eu acho, é a minha opinião, mas você pode dar a sua também, tá? Você escolhe. Vamos lá, primeira pergunta, Sabrina, o que significa Gilpower pra você? Primeiro, você tá falando o pronúncio errada, Gilpower, olha o meu inglês, não tá bom, Gilpower. Pra mim, a garota poderosa, eu acho que a gente basta ser mulher, a gente já é poderosa, cada uma com seu estilo, cada uma a sua maneira, cada uma com as múltiplas mulheres que a gente tem dentro da gente. E é engraçado é que o difícil é a gente ter consciência que a gente tem essa garota poderosa, que a gente é poderosa. E eu acho melhor a gente nem ter essa consciência, nem se achar mesmo tanto, porque ela tá dentro de você, mas não acredita demais também não. Mas eu tô te contando, ela tá dentro de você, tá? Essa garota poderosa dentro de você, tá? Que eu tô dentro também, mas deixa ela aqui, ó. A gente tem que cuidar dela, você tem que cuidar dela sempre, assim. Mas pras pessoas, você finge que ela nem existe, faz de humilde, tá? Mas você sabe que ela tá aqui dentro. Ó, que famosas são suas referências de Gilpower? Aí tem muitas famosas, eu acho que tem muitas famosas e anônimas e amigas minhas e mulheres que você tá passando na rua que você fala, essa aí tem... Ela sabe colocar pra fora o lado poderoso dela. Uma que eu tô agora na... Tô na onda dela é aquela Lena Dunn, da série Girls, que... Ela que escreve a série, ela que dirige e ela é atriz e ela é engraçada pra caramba. Ela é um tanto cheinha, assim, e ela não tá nem aí pra nada. Ela faz várias cenas de amor, de sexo na série. Mesmo... Mesmo assim, com o corpo dela, com o jeito dela. Engraçado é que ela é tão segura que a gente acha ela linda e acha ela sexy. Qual é a melhor maneira de uma garota achar o próprio Gilpower? Eu acho que uma maneira que a gente tem é se conhecer melhor. Por quê? Às vezes, aquele... Aquela sua insegurança, aquele seu defeito, aquele que você acha que é um defeito, até aquilo que às vezes as pessoas brincam e sacanil com você, é o seu diferencial. É o seu poder. Entendeu? Porque o que acontece? Comigo, muita gente brinca que eu sou desligada, que às vezes eu falo algumas coisas que não era pra falar, que eu falo demais. Mas isso também é a minha espontaneidade. Se eu deixar de ser assim e ficar indo brecando, aí eu não vou ser eu. Entendeu? Vocês não entenderam? Então, eu acho que às vezes o que a gente... O nosso segredo é também o que às vezes a gente pode criticar na gente. Então, assim, o que você tem que fazer com você sempre é uma dica que eu tô dando. É cuidar da sua garota poderosa que tem dentro de você. Você vai lá, vai lá, Sabrina. Você tá maravilhosa, você tá linda. Vai, arrasa. Você olha no espelho e fala com você. Baixa um papo com você. Olha, frente a frente, olha nos olhos. Tá bom? Fala assim, tenha coragem. Vai nessa. Segue seus sonhos. Não liga não. Fora aquela pessoa que falou aquilo. É isso que a gente tem que fazer com a gente. Cuidar da gente como se a gente fosse até pai e mãe da gente mesmo. Você não fez isso comigo. Tá dando certo. Se você pudesse ter um super poder, qual seria? Eu queria ter o poder do teletransporte. Tanto de ir de um lugar pro outro, como voltar pra algumas épocas e ir pra outras. Por exemplo, eu queria voltar aos meus 20 e pegar aquele menino que eu não tive coragem de pegar. E agora não dá mais pra pegar. Eu queria viajar no futuro e fazer umas outras coisinhas. Eu queria ir lá nos anos 70, que eu acho incrível tudo. Eu queria ir agora pra Nova York fazer umas compras e assistir um marcha no show. Então eu acho que o quanto é o teletransporte, a gente resolveria bem a nossa vida. Pra mudar tanto de lugares, de cidades, como também mudar de tempo. Seria maravilhoso a nossa vida. O teletransporte. Conselho você a daria às garotas que estão em busca do próprio poder. Ai, isso mesmo, gente. Conversar com você no espelho funciona muito. Ou em qualquer lugar. Não conversa assim muito no metrô, porque as pessoas podem ver e achar que você é doida. Entendeu? Então é melhor você conversar com você no seu quarto mesmo no espelho. Ajuda bastante. Eu faço isso muito. E funciona bastante. Não deixa ninguém ver, tá? Não deixa ninguém ver, tá? Música faz você se sentir uma garota poderosa. Gente, tem uma música do Emicida que foi feita pra nós, mulheres. Pra nossas garotas poderosas. A gente coloca a música do Emicida. Eu gosto tanto dela. Que você... Eu gosto tanto dela. Do Emicida. É, você pode achar que você não gosta de rap, mas você vai gostar dessa música. Você vai achar que a música foi feita pra você. Você vai falar assim, nossa, a música... Ele fez pra mim a música. Você vai achar isso. Depois você me conta. Qual é o seu lema Girl Power? Meu lema Girl Power. Girl Power é aprender a falar Girl Power. É me divertir em tudo que eu tô fazendo. É tentar buscar o melhor. Me divertir sempre. E... Por mais... Por não ser a sua mãe chamar você pra ir no batizado de criança. E você fala, caramba, a minha mãe é muito chata. Ela quer ir no batizado de criança. Se eu não for, ela vai ficar chateada. Você fala assim, mãe, eu vou com você. Por quê? Se você for no batizado de criança, primeiro, você pode encontrar um homem da sua vida lá. O gato, mais gato. Pode parecer lá. Você nunca sabe. Então pode um bom óculos de sol, porque ninguém merece as suas olheiras logo cedo. Tem muito docinho, muito brigadeiro, muito... Muito tudo nesse batizado. Então sempre você tem que buscar o melhor que pode acontecer em cada situação. Você sempre vai aprender alguma coisa diferente. Você sempre vai encontrar alguém legal. Você nunca sabe, gente. A sua alma gêmea pode estar ali na esquina. Na padaria. Você nem imagina. Então tenta ver o lado bom das coisas. Eu acho que é o meu lema Girl Power. Qual é a sua melhor pose Girl Power? A minha pose Girl Power é assim, ó. É aqui no pescoço, projeta. Entendeu? Aí você dá uma alongada. Aí você faz assim, ó. Também tem que dar uma coisa pro olho não ficar muito pequeno. Outra coisa que você pode fazer... Pra você fazer um salto prazer. Aí você dá uma riquezada pra trás, assim. Faz meio clonovil, entendeu? Vocês nem conhecem também. Não, mas nada. Como se fosse uma pose espontânea, mas... Então é assim, ó. E aí faz pra mim bater a foto, ó. É a minha pose Girl Power. Eu não conto pra ninguém. Quando vocês verem uma foto minha... Vocês vão achar que é super espontânea, mas é Girl Power. Beijo, gente. Eu adorei, 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 adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo, 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 beijo. E aí, ó. E aí. Obrigado.